Quem disse que o deserto é o fim Não conhece o trabalho de Deus Na vida de um escolhido Ele usa o deserto como escola Ele molda o vaso no meio da prova Ele ensina como deve adorar Não importa se na prisão o crente está É desse deserto que o milagre vai chegar É desse deserto que Deus vai se revelar É desse deserto que Deus faz o campeão É desse deserto que o seu Deus é criação É desse deserto que vai ter provisão Deus não vai te deixar Aonde você for as suas mãos vão te guardar É desse deserto que Deus vai se revelar Água não abre e Deus vai se revelar Deus não vai te deixar Aonde você for as suas mãos vão te guardar É desse deserto que Deus vai se revelar Água não abre e Deus vai se revelar Vai se revelar, vai se revelar, vai se revelar A alegria na sua vida vai chegar Vai se revelar, vai se revelar, vai se revelar O deserto imando esse ano vai virar Vai virar, vai virar, vai virar A marcação imensa vai virar Vai virar, vai virar, vai virar O deserto imando esse ano vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar, vai virar É desse deserto que o milagre vai chegar É desse deserto que Deus vai se revelar É desse deserto que Deus faz o caminhão É desse deserto que seu Deus tem ação É desse deserto que vai ter provisão Deus não vai te deixar Aonde você for as suas mãos vão te guardar É desse deserto não vai faltar Água não abre e Deus vai se revelar Deus não vai te deixar Aonde você for as suas mãos vão te guardar É desse deserto não vai faltar Água no ar e Deus vai transbordar Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar A alegria nossa vida vai chegar Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar O deserto e o mar no céu vai virar Vai virar, vai virar, vai virar A maldição imersa vai virar Vai virar, vai virar, vai virar O seu catebeiro, Deus vai virar Vai virar, vai virar, vai virar A maldição imersa vai virar Vai virar, vai virar, vai virar O seu catebeiro, Deus vai virar Deus não vai te deixar Aonde você for as suas mãos vão te guardar Nesse deserto não vai voltar Água no ar e Deus vai transbordar Deus não vai te deixar Aonde você for as suas mãos vão te guardar Nesse deserto não vai voltar Água no ar e Deus vai transbordar Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar A alegria nossa vida vai chegar Vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar O deserto e o mar no céu vai virar Está transbordando, transbordando, transbordando O deserto e o mar no céu está virando Oh, 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 oh